Há um novo modelo de julgar e os juízes priorizam cada vez mais a pacificação social em favor da cidadania. Assim, o juiz Tiago Colnago, da vara de execuções penais de governador Valadares, mudou a lógica da concessão de benefícios legais aos presos da região. Antes, os atrasos provocavam a insatisfação dos presos. Hoje, o monitoramento do cumprimento das penas se dá no tempo previsto. A nova metodologia concentra numa única audiência todos os atos que antecedem a análise e a eventual concessão do benefício. Tive o benefício de ganhar um regime semiaberto e mais o benefício de um trabalho externo. Fiz tudo na data correta, com muita eficácia, com rapidez. A iniciativa deu ao juiz Tiago Colnago o prêmio Inovare 2013. A inovação é absolutamente singela. Esse método não depende de um novo sistema de computação, não depende de novos servidores. Ele se baseia tão somente em alterar a rotina de trabalho. Justiça e Juízes tem relação direta com a democracia e a cidadania. Toda sexta em cartaz.